Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje viemos falar de quem? Cartão de débito da Avenue. Preste muita atenção nesse vídeo que a gente vai te explicar tudo, mas em breve a Avenue vai poder disponibilizar para os clientes uma conta corrente no exterior e detalhe, um cartão de débito sem as taxas de manutenção. Coisa boa ou não, Catoj? Conta no exterior, cartãozinho de débito bonito, cartãozinho de débito, sem taxa de manutenção para você aí que é cliente da Avenue. Primeiro eu vou falar as vantagens de você ter a conta em dólar e também vou falar aí das taxas de câmbio e IOF que serão diferentes, viu Catoj? Serão diferentes, olha lá, por conta da legislação. Primeiro de tudo que você vai poder ter uma conta americana com cartão de débito. Muitas pessoas querem ter um cartão de débito, porque a pessoa às vezes, Catoj, ela quer ir lá, ela viajou, ela quer ir lá e comprar ali e pagar ali na hora no débito. Certo? Eu mesma já quis fazer isso várias vezes. Então, você já tem uma vantagem. E outra coisa, você vai poder fazer o quê? Um TED, um simples TED, uma transferência do seu banco para a conta americana. Entendeu, Catoj? Então, por exemplo, você viajou, tal, você faz lá um TED do seu banco aqui no Brasil para a sua conta americana. Outro ponto legal é que os dividendos que você recebe dos seus investimentos, que de repente você não quer reinvestir, podem ir para a conta do seu banco. E aí você pode usar o dinheiro, caso, de forma simples, caso você não queira, de repente, reinvestir os dividendos. Outro detalhe importante, outra vantagem, é que você vai poder pagar, de repente, as suas viagens no exterior com o cartão de débito. Você vai poder pagar com o dólar com o cartão de débito da Avenue. Certo, menininho? Aí eu gostei muito. De repente, você vai viajar, né, Catoj? Não sei, a gente pode viajar, não pode, Catoj? Eu e você? Vamos pra Bismo. Nós dois. Nós vamos lá ver o Mickey e a Minnie. Imagina você poder ir guardando o dólar na sua conta americana e depois poder pagar essa viagem com o dólar que você guardou ali. É uma boa, não é, Catoj? É muito mais fácil. E aí você pode, de repente, pagar com o seu cartão de débito da Avenue. Outra coisa é que você pode estar aqui fazendo compras online, né, Catoj? Muita gente faz aqui compras online e pagar aí com o cartão virtual da Avenue e a taxa de IOF vai ser muito menor. Você vai economizar na taxa de IOF. Aquele famoso IOF, né, Catoj? Que a gente sabe. Que isso, palmas. Palmas para o nosso mundo inteiro. Só pra você ter uma ideia, Catoj, se você usar o cartão de crédito pra fazer compras aí no exterior, um cartão de crédito normal, você paga aproximadamente uma taxa de IOF de 7%. Já com o cartão da Avenue, você vai pagar aproximadamente 1,1%. De 7% para 1,1%, muito positivo, certo, menininho? Muito positivo. Coloca pra mim, por favor, Catoj, o print desse gráfico, que é outra vantagem que você tem. O que a gente vê aí? Que o real foi uma das piores moedas de 2020, tá, gente? Então, você tem outra vantagem, que é poder proteger o seu patrimônio com uma conta corrente em dólar. Volta pra mim. A gente sempre fala da importância, meu amor, de investir em dólar. De proteger a sua carteira com a moeda dólar. Proteger o seu patrimônio, diversificar, é importantíssimo que você comece, sim, pra já investir no exterior. E, ó, mantém aí pra mim o gráfico, Catoj, que eu quero mostrar uma coisa. Olha lá o que a gente vê. E o pior, olha os cinco primeiros países que ficaram aí à frente do Brasil. Países com a economia devastada, né, gente? Então, por isso que é importante você ter o seu dinheiro em dólar, se tornou essencial nos dias de hoje. Antigamente, era muito complicado para os brasileiros terem conta no exterior. Só que hoje em dia, ele está muito menos burocrático. E é isso que a gente quer ter. A gente quer ter liberdade. A gente quer ter liberdade de investir no exterior com mais facilidade. Então, você ter uma conta, né, no exterior, está muito mais simples para nós, brasileiros. Graças a Deus, né, menininho? Você já tem sua conta, né, menininho? Eu já tenho. Eu sabia. Só o pessoal cartão, né? Ah, calma, menino de ouro. Vai chegar aí, Catochinho. Mas não é pra ficar gastando tudo que você ganha, não. Que você vai lá nas compras online e gasta tudo. Ai, 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 ai. Tudo em videogame. Tudo em jogo. Então, Carol, eu quero começar a investir no exterior. Eu quero. E você está de parabéns. Como é que eu faço? Já põe na descrição do vídeo o link de abertura na corretora que eu uso, que eu confio, que é a Evelyn. Tá, gente? Clicando aí nesse link, abrindo sua conta, você já ganha 50 corretagens gratuitas no plano premium. E ainda também tem o plano de corretagem zero. Agora, vamos falar sobre as taxas. Então, coloca aí na tela, Catochinho, pra ficar claro como é que funciona. Olha só, taxas para sua conta do banco será da seguinte forma. A taxa de câmbio da Evelyn para transferir o dinheiro em real para dólar é 1,8% e de OF 1,1%. Trazendo isso de dólar pra real é de 0,38% apenas. Você terá dois cartões. Viu, Catoch? Você que me perguntou. Dois cartões, um virtual e depois você vai receber o cartão físico aí na sua casa. Outro detalhe, o aplicativo também vai fornecer pra você aí o extrato, que facilita muito pra fazer declarações de bens no exterior e que é muito importante, tá, gente? Fazer a declaração de bens. E agora sim, perguntas frequentes, que também é muito importante a gente falar sobre isso, porque você pode ter muitas perguntas, meu amor. E a gente vai tentar trazer aqui algumas respostas importantes. Quem poderá ter um cartão Evelyn? E a resposta é todos os clientes da Evelyn. Não importa o limite mínimo de dinheiro pra você poder solicitar o seu cartão. O cartão de débito da Evelyn é pra transações em real ou em dólar? Em dólar. Como o cartão é americano, todas as transações são feitas em dólar. Posso usar os meus dividendos no cartão de débito? E a resposta é sim. Assim que caem os seus dividendos, né, na conta, de repente, você pode, através do cartão Evelyn, utilizar os seus dividendos. Certo, menininho? Ai, que vontade. Vontade não falta. Pago o IOF pra utilizar o meu cartão? A resposta é não. Você só vai pagar as taxas na hora do câmbio. Mas IOF, não. Como ele é um cartão americano, você não tem a taxa de IOF que você tem aí nos cartões brasileiros, que varia em 6,38%, 6,40%. Posso sacar os meus dólares no caixa eletrônico no exterior? De repente, a pessoa quer sacar. E a resposta é que sim. Mas será cobrada aí uma taxa fixa de 2 dólares. O dinheiro que eu tenho na conta terá alguma proteção? E a resposta é sim. Terá uma cobertura do F, coloca aí, FDIC, até 250 mil dólares. E aí, meu amor? Gostou da novidade, Catochinho? Ah, eu gostei. Agora eu quero saber você aí. Comenta aqui embaixo comigo. Gostou da novidade da Evelyn? Eu gostei muito. Estou esperando o meu cartão. e começa já a investir no exterior. Já solicita o seu cartão. Clica no link que está aqui embaixo do vídeo. Abre sua conta e ganha os benefícios. Certo, meu menino de ouro? Oh, yeah. Oh, yeah. Por hoje é só. Deixa um card aqui. Cai aqui. Já vem no outro vídeo. Airbnb pode subir 100%. Quer saber? Vem aqui no card. Certo, meu amor? Time is... Time is money. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. Um beijo. De luz. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.